Então presta atenção gente, duas casas, duas casas foram invadidas e ao que tudo indica, pelo mesmo sem vergonha, pelo mesmo bandido. Isso aconteceu nesta noite aqui no bairro Vila Nova. Quem traz informações ao vivo pra gente agora e diretamente do local onde aconteceu essa safadeza, essa bandidagem, essas duas casas que foram invadidas, a nossa querida Daí Oliveira, que tá na rua onde aconteceu esse furto, onde essas duas casas foram invadidas, né Daí? Bom dia. Olá Rúdi, bom dia, é isso mesmo. Eu estou aqui na Viela, Visconde Itamandaré, onde aconteceram estes furtos. A polícia já prendeu este jovem de 21 anos após fazer investigações e ele mesmo até confessou que havia invadido essas duas casas no mesmo dia pra fazer este furto. Ele furtou aí um equipamento de pressão, equipamento também de instalação telefônica avaliado em cerca de 15 mil reais, equipamento este que a polícia conseguiu recuperar. Os outros equipamentos que ele furtou, ele vendeu, ele mesmo disse que vendeu no aplicativo aí da internet, pelas redes sociais e não conseguia fazer a identificação da pessoa que efetuou a compra, que comprou estes aparelhos que ele vendeu de forma ilegal. Então, este jovem que já foi preso vai responder por furto qualificado e a polícia trabalha também na investigação de quem fez esta compra dos aparelhos que foram vendidos pela internet de forma ilegal e eles podem responder também por crime de receptação. Então, fica também, Rude, um alerta para as pessoas que fazem as compras aí pela internet que hoje em dia está muito fácil. A gente entra na OLX, estes aplicativos que fazem a venda de equipamentos, diversos itens usados e às vezes a gente não sabe de onde vem a origem, de onde vem. E muitas vezes a pessoa pode comprar aí um equipamento ilegal. É muito fácil, tem hora para reconhecer por conta até mesmo dos valores que estes produtos são comercializados. Então, é a pessoa, este jovem já foi preso, está sendo investigado quem fez a compra dos equipamentos. Ele mesmo confessou, disse que ao passar aí por uma das casas, a garagem, o portão da garagem estava aberto. Então, ele decidiu entrar, né? Olha só que maravilha, bem abusadinho, vamos dizer assim. Volto com você aí no estúdio, Rude. Obrigado, viu, Dai, pelas informações. Safado, né? Bandido. É bandido, só isso. Aproveitou a ocasião. Sabe aquela situação? A ocasião faz o ladrão? Não, aqui é ladrão mesmo, é bandido. Aproveitou a oportunidade, invadiu a casa, surrupiou o que queria, vazou e aí tentou comercializar pela internet. Obrigado.